Eu chorei demais, eu corri atrás Se eu quase morri por ti, hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois a tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia de ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha roupa vai tirar Sempre há deserta posição Do r Jill Flores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha roupa vai tirar Sempre há deserta posição Do ronas de amores da minha vida Ai, ai, ai